Dentre todas as possibilidades do universo, os maiores astros do entretenimento e dos esportes resolveram apostar em um só lugar, no Mundo Stake. Crie sua conta em stake.com. Pix a partir de 20 reais e saque sem enrolação. Ô, 38ão, estamos falando aqui de um negócio. Tá tendo uma treta entre o Sakani e o Super Xandão a respeito de Terra Plana. Você tem alguma opinião sobre isso? Rapaz, eu já bati papo com o Super Xandão sobre isso. Eu, inclusive, eu tenho um brother meu. Eu acho que a gente tem que fazer um crowdfunding para dar volta ao mundo de barco. Isso aí, eles resolvem isso aí. É mais fácil, né? Ou construir um foguete também. Eu queria que alguém me explicasse. Olha, uma coisa fácil também. Você vai em diferentes latitudes e você vê mudando o ângulo da Lua. No Hemisfério Sul, você vê o Cruzeiro do Sul. E no Hemisfério Norte, você vê a Estrela Polar. A Estrela Polar. Acabou, porra. O que os caras querem mais, velho? Então, Terra Plana. É isso, tipo... Eu tenho um ponto melhor que esse aí. Tu olha para a Lua, ela é redonda. Tu olha para todas as porras com o bagulho, ela é redonda. Por que, caralhos, a Terra é plana, caralhos? Eu já falei isso também. Não, mas a Marte, todos são redondos. Eles assumem que são. Mas a Terra é plana. É isso, eu acho massa. Mas é porque você baseou na Bíblia, né? Na criação do gênero. Eu acho que é mais fácil a questão da perspectiva mesmo, viu? A perspectiva. O fato de, de um lado, em cima você vê uma coisa e embaixo você vê outra. Se ele fosse plano, você ia ver a mesma coisa de cima, não é isso ou não? Verdade. Então, é... A perspectiva. Você vê o Cruzeiro do Sul aqui e você não vê a Estrela Polar, não é isso? Sim. Você vê o Cruzeiro do Sul aqui, vê. Se você for para o Hemisfério Norte, você vê a Estrela Polar. Inclusive a Lua. Se a Lua tivesse no plano, todo mundo ia ver a mesma face da Lua. Não. Cada posição que você está, você vê uma... A gente está falando, caraca, esse cara refutou... Terrapulamismo em dois minutos. O 3-8-1, ele não tem como... É perspectiva, porra. Acabou com o Terrapulamismo. É a ciclopédia. O cara é a ciclopédia. A Lua está aqui, a Lua está aqui, todo mundo vai ver a mesma face da Lua, né? O que eles falam? Por que eles não aceitam? O Sacan é cientista, astrônomo, e não consegue refutar o seu personal em 15 lives. O 3-8-1 em duas frases. O 3-8-1 em duas frases e já é o Terrapulamista. O seu Terrapulamista e o céu está aqui. Como é que, desse lado, você vê uma estrela que está aqui e não entendeu o que eu estou dizendo? Eu entendi. E a ideia da criação? Gênesis e etc. Jesus fala através de parábolas ou concretamente? Jesus é Deus? Ele fala através de parábolas ou concretamente? Ele fala através de parábolas. Ele fala através de parábolas, sim. Entendeu? Porque tem uns caras que é fanático. Jesus é Deus ou não? Ele é Deus, mas é através de parábolas. Ele fala através de concretamente ou através de parábolas que são metáforas ilustrativas? Perfeitamente, é isso. 100%. Como é que Deus vai dizer para um cara de 3 mil anos atrás? Boa, 3 mil anos atrás, sim. Você me presta esse celular? Finalmente. Que todos os animais cabem aqui. Todos os animais cabem nesse copo aí. O DNA é um volume... Todo o DNA de todos os animais que existem nesse planeta cabe nessa água aí. Se for uma molécula de DNA de cada animal, não é isso? Como é que ele vai dizer? Na linguagem da época. Deus concentrou todos os animais do mundo nesse copo. Como é que o cara vai dizer isso? Pois é. Ele concentrou numa arca, não é isso? Pode não ter sido... Eu não estou dizendo que não foi. Eu não sei se foi um animal inteiro, não foi. Ele pode tudo. Deus pode tudo. Se você for em Portugal, você vai ver o galo em todo lugar, não é isso? O galo de Barcelos, que é o... Eles acreditam que a galinha assada pode reviver, não é isso? Deus pode tudo. Meu Deus, é impossível. A questão é que tanto ele pode tudo, que ele pode inclusive ter utilizado a metáfora para explicar aquilo, não é isso? O tempo de Deus não é igual ao nosso. Não é primeiro dia, segundo dia. Agora, a ordem dos animais lá é comprovadamente verdadeira. A ordem dos animais, dos gêneros, é comprovadamente verdadeira. Qual que é a ordem do... Ah, tá, certo. E aí, tem várias coisas ali que são verdadeiras, pô. Que, tipo assim, são comprovadamente verdadeiras com dados. Você conhece a teoria dos Anunnaki? Não, é o quê? Daquelas tábulas sumérias lá, que acharam as 12 tábulas, os caralhos. Não estou por fora, é o quê? Que, na verdade, tem um planeta que chama... Nibiru. Esse nome é maravilhoso. O cara que inventou isso, ele queria fazer uma rima muito escrota, né? É um planeta que se chama Nibiru, que tem a camada, tipo, de ozônio, que, na verdade, ela precisa de ouro para cobrir. Aí, eles vieram até a Terra, que tinha muito ouro, e aí, para extrair o ouro daqui, eles criaram um clone. O clone é a gente, que é uma mistura da gente com, sei lá, que caralho. Na Bíblia fala dos nefilins, né? Mas tem bactéria que... Dos anjos que desceram do céu. E aí, eles vieram para cá para isso. E aí, antes da arca, eles foram embora. E aí, realmente, tem várias tecnologias que sumiram da Terra até, sei lá, quanto tempo depois. É muito curiosa essa teoria. Os alienígenas do passado interpretam várias passagens bíblicas e parábolas como se eles estivessem se referindo a seres, deuses e astronautas, né? Na crise... É, tem nas pirâmides. Na crise da Idade do Bronze, a maioria das cidades desaprenderam a escrever. Já aconteceu de civilizações perderem um montão de tecnologias, né? Isso já aconteceu várias vezes na história da humanidade. É, agora, tipo assim... Tá acontecendo agora, de novo. Não faz muito sentido. É, tipo assim, quando a gente adquire a nova tecnologia, algumas vezes a gente perde o anterior. Será que quantas mulheres sabem enfiar? Fiar, pegar algodão e transformar em fio. Acabou isso, né? Como máquina industrial no século XVIII, XIX, né? Não tinha roca? Nossas avós tinham máquinas de costurar, né? Nossas bisavós tinham que repartir e antes tinha roca, né? Tinha de fazer o fio, né? É isso, essas tecnologias são perdidas, né? Que máquina fazia isso há 200 anos, né? Mas voltando, isso não faz muito sentido. Se eles fossem tão avançados assim, eles iam ter deixado tanto ouro pra trás? De aluvião, inclusive, em beira de rio? Magneticamente, podia estar saindo recolhendo ouro, não é isso ou não? Então, é essa parada. Como é que você vê na Terra se tem tecnologia pra caralho? Você não tem uma máquina, filha da puta. Precisa criar um clone, caralho. Que sobrou. Tem que ser de carne e osso, né? Caralho, não tem nada a ver, né? Não vai extrair ouro aí pra gente. Não vou usar minha tecnologia outra avançada. Pega a sua mão aí, vai e cai. Até na água do mar tem ouro que os caras não tiraram? Não podia ter filtrado e tirado o ouro daí? Magneticamente, sair recolhendo ouro de aluvião? Que tecnologia é essa? Você tem que criar um... Um ser humano, um cone. Um ser humano, colonizar um planeta, reproduzir um bicho. Tipo assim, um bicho altamente ineficiente pra catar ouro, não é isso? Tipo assim, um bicho altamente.